E aí, galera! Beleza? Estou voltando aqui mais uma vez para mais uma videoaula. A gente vai estar dando continuidade aos vídeos de social media, beleza? Hoje a gente vai fazendo social media aqui para tecnologia, mais precisamente para um fone de ouvido da Xiaomi, tá? Então antes da gente começar, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui, deixar nos comentários se vocês querem ver nos próximos vídeos, beleza? Então sem mais delongas, bora começar o vídeo. Então gente, já estou aqui com minhas cores definidas para a gente fazer esse projeto, tá? Já estou aqui com minha prancheta criada, tá ok? Então aqui eu coloquei ele por 1200 por 1200 pixels, tá? Que vai ser o feed para o Instagram, beleza? E a régua aqui eu coloquei ele com 150 pixels para cada lado, beleza? Então eu vou mostrar também na prática aqui como é que a gente faz esse processo aqui, tranquilo? Então gente, vamos lá. Eu criei aqui nossa prancheta com 1200 pixels como eu disse, tá? E aqui para quando a gente colocar essas réguas aqui, eu vim aqui em View, Guides, e aqui vai estar o nosso novo layout de guias, tá? Então se você clicar aqui, você pode definir aqui, ele vai, provavelmente ele vai vir com algumas colunas, você pode estar desabentando isso aqui e você colocar só como margem. Então aqui eu coloquei 150 para cada lado, tá? Eu não costumo usar muito esse de cima aqui, mas eu vou colocar só para manter mesmo. Mas enfim, tá aí, tá? E aqui tem a nossa paleta de cor, vou deixar dentro de uma pasta aqui, tá? Paletas. Então, vamos embora aqui definir a nossa cor de fundo, tá? Então eu vou deixar, para essa cor de fundo, eu vou deixar esse tom aqui bem escuro, ok? Esse tom aqui bem escuro, e eu quero fazer uns detalhes aqui, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui a nossa pen tool, beleza? Essa pen tool, isso já está em path já. Vou dar um clique aqui, um clique aqui, para a gente fazer essa linha aqui, ó, dividindo esse espaço, tá? Então eu vou dar um enter, control enter, tá? Vou vir aqui e habilitar aqui uma nova camada, beleza? Então deixa eu pegar aqui e definir essa cor mais clara. Gente, se eu tiver um rápido demais, vocês podem falar, tá? Vou pegar essa cor mais clara aqui, e vou dar alguns cliques aqui, ó. Vou pegar aqui, assim. Vou dar uns cliques aqui, ó, tá? Isso, beleza? Então vou dar um enter novamente e ele vai ficar dessa forma aqui, viu? Então agora, eu vou lá pegar o nosso, as nossas imagens, que já está aqui. Lembrando que esses materiais aqui, eles vão estar disponíveis para vocês no grupo do Telegram, então. Vou lá e baixem os materiais, tá? E não só os materiais, mas também tem outros conteúdos lá. Então, gente, você pode ver que essa imagem aqui não está com toda qualidade, mas não tem problema, tá? Eu vou usar aqui a minha digitalizadora para a gente estar recortando aqui. Eu gosto de recortar com a minha digitalizadora. Vou fazer um processo aqui, né? Eu esqueci rapidinho. Prontinho. Aqui, gente, vai ser tudo na prática mesmo, tá? Então, talvez eu possa até cortar essa parte aqui do vídeo para não ficar tão maçã nessa parte de recorte, né? Tem muita gente que não gosta, e eu já gosto, mas tem muita gente que não gosta dessa parte aqui. Tem uma parte que tem mais detalhes, então tem muita gente que não gosta. Talvez eu possa estar retirando essa parte aqui, tá? Então, eu vou vir aqui com a nossa pintura, a letra P, para quem não sabe, tá? Letra P, ele te dá essa ferramenta aqui, que é o atalho, beleza? Vocês podem ver que eu estou clicando e arrastando, ó. Ele vai me dando essas âncorazinhas aqui, tá? Então, essas âncoras, se você pegar com o Ctrl, você consegue mexer a âncora. E se você vir com o Ctrl e arrastar aqui, ó, você pode colocar na margem certinha aqui da imagem. E aqui, se você clicar novamente, ele vai desistar essa margem aqui, ó. Você pode vir com o Ctrl novamente e arrastando para cima, tá? Para ele ir fazendo essa margem certinha, tá? Então, aqui eu vou continuar, ó. Já cortei com essa imagem, tá? Agora, o que eu vou fazer? Já que eu estou com a minha primeira imagem selecionada, se vocês olharem bem, se vocês colocarem... Minha câmera está um pouco travando, viu, gente? Mas é Wi-Fi aqui que está muito ruim, então eu estou usando o celular para fazer isso, tá? Então, por favor, relevem essa parte aí, tá bom? Então, como eu estava dizendo, eu vou fazer um efeito aqui nessa imagem. E se você prestar bem atenção no seu dedo, se você colocar o seu dedo aqui, ó. Você ir aproximando ele um pouquinho, você pode ver que as quinas dos dedos, do dedo, na verdade, tem que ter um pequeno desfoque. Isso traz mais realismo para a imagem. Nesse caso aqui, a imagem não está tão boa, com a qualidade. Mas mesmo assim, eu vou fazer isso. Então, vocês vão entender na prática aqui, tá? Então, aqui, ó. Eu já coloquei aqui a minha máscara, tá? Então, agora eu vou vir aqui com o Alt e clique em cima da máscara. Ele vai inverter essa máscara aqui, ó. E a gente pode fazer esse processo. Como é que a gente faz isso? A gente vai ver que com essa ferramenta aqui, com essa lupa aqui, ó. Tá? Que é o... Como é que ela diz essa ferramenta aqui, gente? Pera aí. Que é um desfoquezinho. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, gente. Não, não é esse aqui. Então, gente, eu vou vir aqui com essa ferramenta aqui, ó. Tá? Esse aqui de cima. Tá bom? Que é um Blur Tool. Tá? Então, eu vou vir aqui. Bem nas arestas aqui da imagem. E vou aplicar ela. Vou tirar só um pouquinho aqui da... Da potência dela aqui. Eu vou deixar aqui com 40%, tá? Com a imagem dela tá com muita qualidade. Talvez não pode especificar a imagem mais ainda, né? Então, eu vou aplicar aqui, ó. Ainda tá com muito. Deixar com 30, tá? Aqui, ó. Eu vim aplicando todo esse desfoquezinho aqui, ó. Nos cantos da imagem, tá? Isso serve muito bem também pra... Qualquer imagem, na verdade, né? Mas ela fica muito bem aplicada em imagens de pessoas. Lembrando que isso aqui eu não aplico se for usar como imagens de pessoas. Se for humanizar uma imagem que você quiser usar esse efeito. Não usem esse efeito aqui em cabelo, tá? Usem apenas na parte da pele mesmo, né? Aqui, ó. Vou pegando toda a imagem aqui e vou passando esse efeito. Tá bom? É só um detalhe, tá, gente? Isso aqui não é regra, tá? Mas é só um detalhe. Então, como eu quero passar aqui as formas que eu costumo fazer, então eu acho que vale a pena eu te mostrar isso aqui, tá? Então, pra gente sair, da mesma forma, a gente dá o alt-click em cima e ele volta, tá bom? Então, ele já te deu aqui essa... Só uma vez que a gente consegue mostrar o alt-click em cima e depois, não tem como mostrar o alt-click em cima e depois, né? Mas, enfim, esse é um efeitozinho aplicado que é muito bacana também. Eu vou fazer também a mesma forma que eu vou fazer nesse aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta novamente. Então, você pode até ver aqui, é um... Também ver o... A paleta de comando dele, ó. Eu tô usando a mesa de estalizador, ele é bem complicado, né? Ele não mostra. Mas, enfim, dá pra selecionar direitinho aqui, não tem problema, não. Então, vamos lá. Você vai novamente aqui e vai aplicar também aqui na nossa imagem. Então, gente, só as ferramentas que a gente tem, que a gente sente não explorar e não usar, aquela que a gente fica usando, ou se você não fica limitado a usar o Photoshop, aquela ferramenta que a gente já sabe. Então, o Photoshop tá aí, ele é muito rico em ferramentas. Mas, se você não procurar, não fuçar e não usar o que tem disponível pra vocês, cara, você tá pagando o aplicativo à toa, né? Lógico. Pra quem usa o programa, né? O Adobe, como paga, né? E eu recomendo muito que vocês usem pago. Tem umas promoções aí muito boas pra isso. Tá? Mas, enfim. Pronto, já estamos aqui com a nossa imagem já... É... Praticamente já bonitinha, né? Então, vamos ver aqui nessa segunda. Eu vou vir aqui e converter o objeto inteligente, tá? O botão direito é o objeto inteligente. Vou ver aqui em filtro. E vou vir aqui, ó. Filtro de câmera UOL. Deixa eu abrir aqui. Rapidinho. E vou dar uns detalhezinhos aqui a mais. Ó, vou puxar ele um pouquinho mais pro azul. Tá? Deixar ele um pouquinho mais frio. Vou pegar um pouquinho de magenta. Sobreposição, ó. Eu vou mexer bem pouco, tá? Aqui assim o contraste. Posso aumentar um pouquinho mais. Aqui eu vou aumentar. Tá? Isso aqui eu vou aumentar. Shadows também. Aqui eu não vou mexer. Nos pretos também, talvez não mexa. Vou ver aqui. Só um detalhe. Vou mexer um pouquinho no preto, ó. Menos quatro. Tá? Textura eu vou trazer um pouquinho. O clarity, bem pouco. Aqui assim. Vou tirar um pouquinho mais a textura. Porque eu vou reduzir um pouquinho da textura lá no detalhe aqui, ó. Tá? Aqui no sharpening eu vou aumentar um pouquinho mais. E aqui sim eu vou tirar um pouquinho aqui a redução de noise. E aqui também eu vou trazer um pouquinho de color noise reduction. Beleza? Eu vou dar um ok. Só pra gente trazer um pouquinho de detalhe mais pra essa imagem. Porque essa imagem realmente não tá tão definida. Então eu vim aqui na nossa primeira imagem, né? Essa foi a segunda que a gente aplicou. Agora eu vou vim na primeira. Eu vou revelar ela aqui antes. E vou converter o objeto inteligente também. E como alguns já sabem, se você tem objeto inteligente e você quer colocar o mesmo efeito que você aplicou no de baixo e no de cima, é só você vir aqui e selecionar o que você quer aplicar. Pegar aqui o efeito do que já tá aplicado. Pegar o alt, pressionar e arrastar lá pra cima. O que você quer que aplique. E ele vai aplicar esse efeito. Lembrando que pra isso aqui, você conseguir aplicar isso aqui na sua imagem de cima, né? No caso que você quer aplicar, você precisa ter a imagem de objeto inteligente, tá? Meu monitor aqui tá um pouquinho piscando. Esse monitor já tá indo embora, na verdade. Vamos lá. Eu vou pegar os dois. Dá o Ctrl T. Vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Tá? De forma que eu desligar o V aqui. E agora a gente vai brincar aqui com a disposição de produto. Esse aqui eu vou diminuir um pouquinho mais, até que ele fique de tamanho real aqui dessa primeira aqui, ó. Dessa segunda imagem, na verdade. Aqui assim, ó. Vou ver aqui. Aqui assim, eu acho que tá bom. Aqui, ó. Aqui assim. Isso. Beleza? Aqui assim. Mais ou menos, deixa eu ver se atrás fica legal. Aqui. Não, eu gostei na frente. Assim. Dá uma sensação de profundidade aqui. Tá? Eu gostei assim, achei bacana. Vou pegar os dois. Deixar aqui mais ou menos centralizado aqui, ó. Tá? Comentar um pouquinho mais aqui. Isso. Pra eles ficarem dessa forma aí. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vou pegar os dois. Vou colocar aí dentro de uma pasta. Vou colocar a forma de produto. Qualquer forma. Tá? Aqui eu vou dar um nome aqui pra essa... Esse grupo aqui. De pedir. Tá? Isso. Aqui no nosso fone, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma camada em cima. Vou clipar aqui com um auto, ó. Entre um e outro. Vou clipar aqui. E essa camada, tudo que eu fiz é nessa camada. Nessa camada aqui nesse link que eu acabei de criar. Vai ser aplicado nessa imagem, dentro dessa imagem aqui. Tá? Então o que eu quero fazer? Vou pegar... Vou pegar essa cor aqui, ó. Bem próximo aqui. Tá? Com a letra B de brush, eu vou dar os cliques aqui, ó. Vai trazer um pouquinho mais. Eu vou até clarear um pouquinho. Tava até algo vestido ali. Clarear um pouquinho mais. E vou dar uns cliques aqui, ó. Tá? Vou diminuir um pouquinho aqui o brush. Vou aplicar aqui agora. Vou falar um pouquinho de zoom pra enxergar, né? Deixa eu fazer o encarvo. Tá com 28. Vou aumentar um pouquinho aqui pra 55. Como vocês podem ver, ele já vai começando a criar aqui, ó. Ver aqui umas luzes aqui, né? Beleza? Agora eu vou aumentar um pouquinho mais ele. Vou clicar em aquecer. Tranquilo aí. E aqui eu vou deixar ele... Talvez... Deixa eu ver aqui. Vou deixar ele em screen mesmo. Deixa eu ver. Deixar esse... Não, não. Aqui é bem de gosto, viu, gente? Então... Tinha a vontade aí pra escolher o que vocês querem, né? Então aqui... E aí embaixo desse que eu fiz agora, eu vou criar mais zoom. Vou pegar um pouco bem mais claro. Vou fazer o mesmo processo, porém colocou bem mais claro. Pra trazer mesmo mais... Esse aspecto de luz aqui, né? Mas esse aqui vai ser bem pouquinho mesmo. Vou só clicar ali. Agora que eu vou fazer esses dois aqui, ó. Primeiro eu vou aplicar aí no... Vou usar o aplicativo de luz. Vai ter esses dois aqui, objeto inteligente. Tá? Vou pegar aqui no primeiro. Vou ver aqui em filtro, blur. E vou colocar o gaussian blur. Tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho mais ele. E vou aumentando aqui gradativamente pra gente ver como é que vai ficar a aplicação. Aqui já tá bom. Mais uma vez. Selecionando o que eu quero aplicar o mesmo efeito. Pelo aqui, o alt e arrasto pra baixo. Que é onde eu quero aplicar também nesse efeito aqui. Nesse de baixo aqui, o branco. Já tá aplicado os dois. Então a gente já pode minimizar. Se você quiser ainda tirar um pouquinho mais da opacidade, faça. Tá? Fica também tão gritante esse efeito. Até porque também nem tem tanta luz assim. A gente pode até colocar umas luzes aqui, né? De forma que fique bacana. Então, até aqui a gente tem isso. Beleza? Agora vamos fazer o processo de sombra. Tá? Então eu vou criar aqui o camado embaixo. Beleza? A gente pode colocar o nome de sombra. Shadows, tanto faz. Vou botar o nome de sombra mesmo. Ok. E aqui. A gente já vai fazer a nossa sombra. Tá? Então eu vou pegar aqui o meu preto. Se você quiser zerar isso aqui, você aperta o clicar D. Ele vai zerar isso aqui. E aqui a gente vai clicar aqui. Eu vou fazer de uma forma bem mais... Mais... Digamos assim, dinâmica, né? Vou aumentar só um pouquinho aqui. Deixar isso aqui mesmo. Porque aqui eu posso regular. Aqui. O T. Diminuo aqui, ó. Contro T, ó. E nessa alça aqui, ó. Desço o... O... O Shift. Pressionado. Então eu desço aqui. Vai ter que ficar assim mais ou menos, tá? E aqui agora eu posso diminuir um pouquinho ele. E arrastar aqui, ó. Pra cá. Tá? Então a gente já tem isso aqui. A gente pode fazer algumas outras configurações pra que ele fique melhor, né? E mais... Real, digamos assim. E assim, é isso. Você pode ver que tem umas arestas branca aqui. A gente vai resolver isso aqui também. Beleza? Então eu vou ver aqui o control J. Pode duplicar. Control T na segunda que a gente duplicou agora. E vou colocar ele aqui em cima. A gente pode até diminuir um pouquinho mais. Jogar ele aqui assim, ó. Tá? Tá pronto. Já tem isso aqui já. Eu posso até deixar ele um pouquinho maior mesmo. Tá? Isso aqui é assim. Tá vendo aqui? Isso. Acho que assim ficou melhor. Beleza? Então a gente já tem isso aqui. Até esse primeiro momento do nosso tutorial, tá? Então agora eu vou começar a trabalhar no fundo, tá? Eu vou pegar tudo isso aqui. Aqui envolve o fone. E eu vou dar um... Um... Ou J. Ou control G, desculpa. Vou colocar ele no grupo. Vou colocar o nome de fome novamente. Ele tá tudo dentro. Pra gente saber que tudo que envolve o fone tá aqui dentro. Tá? É provável que a gente não mexa mais aqui. Eu espero. Então aqui no IBGE eu vou clicar mais uma vez aqui na nossa... Na nossa... Leia na nossa camada. E vou aplicar o efeito de luz aqui também, ó. Tá? Posso deixar com a opacidade ali de 100 mesmo. Mas depois a gente vai diminuir gradativamente. Então eu vou dar um clique aqui só pra gente trazer um pouquinho de profundidade a mais, tá? Então eu vou clicar aqui. E vou abaixar um pouquinho mais aqui, ó. Pra que ele não fique tão alto, tá? E aqui eu vou colocar ele em Screen. Beleza? Então eu acho que isso aqui já dá uma profundidade maior aqui no nosso... No nosso... Na nossa imagem, tá? Então beleza. Tá, pronto. Agora eu vou pegar aqui, ó. Cadê? Trazer um pouquinho. Aqui no IBGE ainda. Eu vou pegar outra lei aqui. Essa aqui foi a ideia que eu tiver aqui. Agora eu vou ver se vai dar certo. Eu vou clicar mais uma vez aqui, ó. Porém eu vou diminuir um pouquinho a opacidade. Ou desculpa, eu vou diminuir aqui o tamanho. Size aqui dessa... Desse... Desse... Ó. Desse brush. Clicar aqui. Pronto. Agora eu vou diminuir aqui. Da mesma forma que eu diminui o outro. Vou rotacionar aqui, ó. Tá. Um pouquinho mais pra cá. Será que é assim? Preciso aqui, ó. Opa. Aqui assim. Deixa eu ver. Aqui assim. Isso. Deixa eu ver aqui assim. Vou ver se aqui vai dar certo. E vou ver um blend mode que se... Blend mode, não desculpa. Um modo de mesclagem que combine melhor aqui com isso. Acho que o screen pra mim já resolveu bastante. Vou tirar bastante a capacidade dele. É só um mero detalhe mesmo que eu quero trazer aqui. Tá? Aqui eu vou deixar ali um screen também. Tá bom? Tá tudo com o screen, tá? Beleza. Até aí tá ok. Pronto. É isso aqui mesmo que eu queria. Só pra gente trazer um... Dar uma diferenciação aqui. Pra não ficar aquela linha muito reta. Aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu toquei aí, né? Tô olhando, gente. Porque como eu fiquei um tempo sem gravar, eu tive que baixar tudo de novo. Então assim... Sempre tô olhando pra essa vista. Mas enfim. Eu toquei ali. Vai vazar áudio aí, tá? Tô em um lugar bem aperto aqui. Mas espero que isso não comprometa o layout aqui do... Do nosso projeto. Gente, isso aqui... Não é um projeto real, tá? Isso aqui é um projeto de estudo. Isso aqui é baseado em referência, tá? Então... Pegue em referência pra você fazer os projetos de vocês, tá? Isso aqui realmente é baseado com referência. Então aqui nada que vocês estão vendo aqui é um trabalho real. Não é ideia minha. Peguei como referência. Só estou replicando aqui pra gente... Pra gente trazer um conteúdo bacana aqui do nosso projeto. Do nosso YouTube, né? Gente, já tô com minha cópia aqui pronta, tá? Aqui, ó. Pronto aqui. Vou pegar aqui. Tá? Tudo aqui que eu peguei foi tudo pronto. Só pra gente ter um conteúdo pra trazer aqui pro YouTube. Deixar-me em branco. Tá? A gente vai escolher um... 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 Uma fonte bacana pra isso aqui. Tá? Vou escolher logo essa fonte. Ia trazer uma fonte bem tecnológica. Vamos ver se eu acho aqui alguma fonte... Que se encaixe nisso aqui. Tem umas fontes que eu tenho estado aqui que, velho... Eu não aguento nem mais se ver a fonte. Então tem um jeito que dá. Gente, já se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Que é postada aqui na nossa plataforma, tá? Isso vocês vão estar me ajudando bastante. Tá bom? Então peço que vocês... Façam isso pra me ajudar. Da mesma forma que eu tô ajudando vocês aqui. Beleza? Então, que é o troca de favor. É a mesma forma que eu tô ajudando vocês. Eu espero que eu esteja ajudando. Vocês possam me ajudar aí também. Beleza, galera? Eu vou ficar com essa aqui mesmo? Talvez não. Não sei. Não sei. Ela não me transmite tecnologia, não. Então vou pegar uma mais moderna. Eu vou com a BW, velho. Eu não quero trazer ela bem tecnológica. Deixa eu ver aqui. Acho que esse crime já se encaixa legal. Vou diminuir um pouquinho ela aqui, ó. Bastante. Vou tirar esses guias aqui pra gente ver como é que tá ficando. Ficar aqui as paletas de cores. Tá ficando bacana. Vou deixar ela aqui abaixo dos fones. A gente pode usar isso aqui pra fazer alguma coisa. E aqui eu vou trazer essa logo marca. Na verdade eu nem procurei direito. Mas eu vou escrevê-la aqui. Baccells. Então, gente, os próximos vídeos que eu quero trazer, eu quero trazer mais vídeos sobre identidade visual, tá? Há muito tempo que eu quero trazer vídeo relacionado a isso. Tá, então espero que nos próximos vídeos a gente possa estar falando sobre esses tipos de materiais. E é um assunto que eu gosto muito e tenho estudado bastante sobre isso, até porque também tem muitos projetos que eu tô fazendo já relacionado a isso. Então, é isso. Ó, gente, eu dupliquei aqui o nosso logo marca, a gente só inventou aqui, só pra gente ter ele aqui como composição, tá? Então, deixei ele atrás aqui do nosso fone, trouxe ele pra cá, deixei ele um pouquinho com perspectiva aqui dessa rotação, tá? Deixa ele até um pouquinho mais aqui, ó. Beleza? Assim, isso. Então, aqui eu vou tentar colocar aqui um modo de mesclagem pra isso aqui. Pronto, vou colocar aqui em, vou deixar ele aqui em overlay mesmo, porém não vai ficar duro assim, que eu acho ridículo. Ele assim, então eu vou vir aqui, ó, aqui em degradê, vou criar uma máscara aqui em cima e vou arrastar pra ele trazer essa fusão melhor aqui pro nosso material. Vou colocar um detalhe aqui rapidinho aqui, clica duas vezes. Vou trazer aqui um stroke pra ver se vai ficar bacana. Fica bacana, eu tô fazendo até tiro isso, eu vou ser bem sincero. E assim acho que ficou melhor. Só pra gente ter glico como composição aqui. Não, não gostei muito não. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse fone aqui ó, como eu quero fazer uma composição, eu acho que nada mais justo que a gente pegar a própria produto. Fazer isso, né? Vou pegar aqui esse fone, vou cortar ele aqui, tá? Rapidinho. Então, gente, a gente usa o que a gente tem, né? Então assim, vocês viram que eu usei mesmo uma imagem que não tem a qualidade tão boa pra fazer isso. Não tem problema, então a gente resolver a questão com a situação de impossível cliente, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Vou pegar aqui ó, deixa aí só com a composição mesmo, tá? Blur, vou aplicar um pouquinho de blur, beleza? Isso. Vou pegar aqui agora o motion blur. Vamos abrir isso, bem pouco. Isso. Tá. Pronto. Beleza. Vou criar uma acabada em cima de tudo aqui, tá gente? Vou trazer novamente nossas paletas. Vou pegar aqui ó, e vou trazer um pouquinho mais de luz aqui. Isso. Pronto. Vou tirar aqui a opção aqui, beleza. Já estamos terminando aqui o nosso, nosso card. Gente, isso aqui é um material bem clean, tá? O intuito dele realmente é trazer um material que seja bem limpo, sem muita informação de letra, de fontes, tá? E não trazer e não humanizar ele, que é só realmente produto, tá? Assim como o material central aqui, apenas, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, Ctrl, Shift, Alt, I. Aí, meu espaço deu uma camada só. Vem aqui com o botão direito, tá? Do mouse, ou da digitalizadora que você tá usando aí. Vem aqui em filtro, e vou aqui em camera board novamente. Acho que isso aqui tá torto. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho, gente. Vamos ver se isso aqui tá torto. Vamos lá novamente. Beleza. Gente, isso aqui foi tudo de última hora, tá? Então, peço já desculpa a vocês. Tá? Tudo que vocês estão vendo, a gente tá fazendo tudo de última hora. Então, é isso. Beleza. Eu vou colocar aqui em efeito. Uma vinheta aqui bem pouco, ó. Vinheta e um granulado. Beleza, galera? Tá aí o nosso material bem simples, bem prático de fazer, tá? Espero que vocês gostem. Amanhã eu vou estar trazendo mais um vídeo, tá? Um live, na verdade. Espero que vocês se inscrevam no canal pra você receber essas notificações aí. Beleza? Beleza. Então, gente, é nós. Tamo junto. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu. Tchau.